Boa tarde para todos, eu vou compartilhar a avaliação de ciências com vocês, certo? Porque a minha mãe falou que eu ia mandar para ela, aí ela vai consumir e depois. Ah, depois eu enviei, tá, Felipe? Agora eu não tive tempo antes. É, então hoje são 28 de setembro, né, de 2020, nós vamos realizar agora a nossa avaliação de ciências. Todos estão com ela em mãos aí? Sim, eu tô com a minha avaliação em mãos. Tá, então, vamos lá. Avaliação de ciências, relações entre os seres vivos. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação. Seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso faz com que surja várias questões. Número 1, observe a imagem ao lado, como o cavalo está interagindo com a grama, explique. Você vai responder aqui, nessa linha aqui, ó. Não quero ninguém comentando nada, é de acordo com o que nós já estudamos. Cada um respondendo a sua questão. Tia, você pode botar para o número 1, é porque eu vou coquear no caderno e depois eu vou passar para... Observe a imagem ao lado, como o cavalo está interagindo com a grama, explique. Essa é a questão de número 1. Tia, aqui nessa prova aqui na minha, está mostrando duas linhas. Responde aí. Sem problema, não. Eu também. E para mim o cavalo está em cima. Pronto, tia. Pronto, tia. Número 2. Com suas palavras, explique o que é cadeia alimentar. Super fácil, tia. É. Capricha na letra, viu gente? Porque se não caprichar, fica difícil depois para eu corrigir por fotos. Pronto, tia. Pode passar para 3. Pode passar, tia. Posso ir para 3? Toma aí. Pode. Questão número 3. As teias alimentares, assim como as cadeias alimentares, possuem diferentes níveis tróficos. A principal diferença, no entanto, é que organismos podem ocupar diferentes níveis em uma teia alimentar. A respeito, a respeito das teias, marque a alternativa incorreta. Manda atenção, hein? Letra A. A teia alimentar pode ser definida como um conjunto de cadeias alimentares de um ecossistema. Letra B. Letra B. Na representação de uma teia alimentar, muitas vezes não são citados os decompositores, pois eles agem em todos os níveis. Letra C. Letra C. Nas teias alimentares, o consumidor secundário pode ocupar também a posição de consumidor quartenário. Por exemplo, B. Nas teias alimentares, a representação das relações alimentares segue uma sequência linear. Letra E. Nas teias alimentares, é possível perceber a presença de produtores, consumidores e decompositores. Você vai marcar a questão incorreta. Tia, eu já marquei. É para sublinhar ou para circular? Pode circular, vou clicando. Tia, eu coloquei um x na letra, que eu achei que era. Pode sair. Deixa que fique bem, sim. Não sei se vai dar para você enxergar, tá bom? Tá. Tá em quando, Mário? 3? Questão 3. Questão 3. E pode ir para... 4. Questão 3. Escanso 4. Matchão 3. Acabachi. Gessa. Acabimos. Estaricus 21. É. Seca, ainda foi tranquível. Aça disse mamãe. Você vai temo intellectual? O précédent. Vou deixar um asskiej Day 2022. Os cofons. Posso ir para quatro? Pode, tia. Então me acompanhe, por favor. Os seres vivos, produtores, consumidores e os decompositores se relacionam em busca de alimentos. Observe como alguns seres obtêm alimentos. Aqui nós temos os seres vivos aqui dentro desse quadro, certo? Estão enumerados em um, dois, três, quatro, até o número cinco. Questão letra A. Que número indica o ser produtor? Questão B. Quais são os seres consumidores dessa cadeia? Você vai escrever o nome deles. E aí E aí E aí Pronto. Pronto, tia. Pode passar pra cima. Pronto? Sim. E sua garganta melhorou, tia? Melhorou. Era de tanto falar. É. Hoje terminou de zarar. Você já viu aquelas tarefas? Você mandou pra aquele dia do português? Eu tava tão cansada minhas costas. Eu já tô na página 40. Muito bem, Felipe. Já fiz tudo. Eu e a tia fizemos tudo. Parabéns. Posso ir pra questão 5 da avaliação? Não deu pra fazer tudo. Tá, então vamos pra 5. Explique a função dos seres abaixo na cadeia alimentar. Os seres produtores. Os seres decompositores. Os seres consumidores. A função é o quê? O que cada um deles faz. Certo? Capriche. Não tinha assim. Vai ter o número 10, né? Porque é prova. É. Até a questão 10. Acho que vai ter a 9. Até a 10. Tinha quando terminar essa aula aqui, tem que esperar e notá-la. Sim. Não, não, breaka-la. Tá. Não. 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 Obrigada. Você pra vocês? Não. Calma aí. Tá. Ô tia, precisa copiar o caderno porque eu vou fazer as mesmas respostas na prova? Não, não precisa não. Não tem. Eu fiz até quatro pra gente passar no caderno. Ai, se eu me enxergo, eu vou ficar com ar. Tia, eu vou botar meu áudio porque minha cadeira tá fazendo barulho. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. OK. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ir Posso ir para seis? Pode, sei Então vamos lá Questão número seis Desenhe uma cadeia alimentar Vocês têm um espaço aí para desenhar Se o desenho ficar ruim Aí eu escrevo os nomes dos bichos De qualquer forma é melhor fazer o desenho e escrever o nome Do bicho ao lado Fica mais fácil para visualizar, para fazer a correção depois, tá bom? Ô tia, se ficar feio É assim É porque eu sou péssima mesmo de desenhar, tá bom tia? Tá, mas capricha aí Mas aí eu vou escrever o nome da coisa Para desenhar em cima, tá bom? Tá Se você não entender, né? Tá bom Tchau 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 Pode ir para sete Posso? Pode Tem alguém na seis ainda? Não Eu sei Tá Vou esperar mais um pouquinho Eu vou beber água, tá? Tá Tchau 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 Amém. 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 O Tia está em qual partindo? Estamos ainda na questão 6. Posso ir para 7? Pode. Então, vamos para 7. Tia, espera só mais 5 minutinhos. Eu estou na última. Quer dizer, eu estou na última do desenho. Tá bom. O Tia amanhã eu vou fazer até a página do Lá de Português e até a página 51. É porque esse final de semana não deu para me fazer porque eu estava viajando. Ah. Aí eu cheguei. Aí no outro dia eu fui para casa de uma amiga da minha mãe. Aí eu voltei só de noite. Tá bom. Tudo bom. Pode ir Tia. Ah, tem que esperar a Lara, né? Pronto, Lara. Pode ir, Silvia. Então tá, então vamos para a sete. Questão de número sete, complete. Letra A. Os animais herbívoros se alimentam de? Letra B. Os animais carnívoros se alimentam de? Letra C. Os animais onívoros se alimentam de? Muito fácil, né? A gente, eu acho que nós estudamos isso no primeiro ano. Um segundo, não lembro. Nossa, tia, isso aqui, se alguém não souber, está estudando, porque isso aqui é uma das matérias mais fáceis. Isso foi no primeiro ano, eu acho. Ô, tia, eu... Acho que foi sim, eu não comento, gente. Vamos lá. Cada um responde o seu. Tchau. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Número 8. Relacione as colunas. Transformações reversíveis. A. Transformações irreversíveis. B. São aquelas em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. São aquelas em que os materiais não são capazes de retornar ao estado original após serem transformados. Pode ir, tia. Tia Luiz ficou amarelada? Não. Não. Nossa, tá ficando doida, tia? Pronto, tia. Pode ir pra 9. Questão de número 9. Sobre uma mesa há um copo contendo uma mistura de água e açúcar. Apenas olhando para esse copo não é possível saber se a água contém ou não contém açúcar. Isso acontece porque marque a alternativa correspondente. Aqui nós temos o copo com água. A. A. O açúcar dissolve-se na água. B. O açúcar transforma-se em água. C. O açúcar encontra-se no estado líquido. D. Depois de alguns minutos não há mais açúcar na mistura. D. Você vai marcar a alternativa correspondente. Pronto, tia. Pode ir pra 10. Pronto, tia. Pode ir pra 10. Questão de número 10. Explique. Letra A. Transformações físicas. Letra. Era pra ser B, né? Mas tá C. Então tá bom. Transformações químicas. Você vai explicar aí o que é transformações físicas e o que é transformações químicas. Aqui nós temos um desenhinho. Minha luz é ver você aprendendo cada vez mais boa prova. Então responde aí a questão 10. Letra A e B. A. E aí M. M. Amém. 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 Assim que concluir, gente, a avaliação, já tirem foto e envia para o e-mail. Vocês viram lá que agora cada professora tem um e-mail para ser enviado? Então, vocês são da minha turma, quarto ano, vai enviar para mim naquele e-mail que está lá, tá bom? Amém. Bem clarinhas, por favor, não tirem foto com o celular deitado, porque vocês enviam e é difícil para visualizar, tá? Amém. 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 Envia pelo WhatsApp da escola, tá? Alunos presentes na avaliação de ciências. Davi, Tiffany, Lara, Felipe, João, Beatriz, Betina, Tiago e Arthur. Faltaram Guilherme, Isabela, Maria Eduarda. São os três, né? O Gabriel, tia. É, mas o Gabriel não participa, né? Ele não tá presente? Eu sei o porquê, tia. Eu sei o porquê, tia. Eu dei um WhatsApp do Gabriel e eu converso com ele todo dia. Ah, Betina, compartilha sua tela aí, por favor. Tá tudo bem? Conseguiu responder a prova? Bem? Hum-hum. Obrigado. Lembrando vocês que nós temos mais aulas hoje, tá? Temos ainda filosofia e arte, certo? Às 15h40 vocês retornam aqui, tá bom? Professora, eu não vou botar aqui hoje na segunda aula. Terminou, tia. Terminou? Tá bom. Mas tia, hoje não é só ciência? Não, hoje nós temos aula normal. Nós temos as aulas às 15h40. Avaliação de ciências nesse primeiro horário, né? E depois nós temos aula. Ô, tia, filosofia e avaliação, né? Hoje não, hoje avaliação é só ciências. Ah, tá. Então, menos mal. Falta 3 minutos e 56 segundos. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso, tia? Aquela vida que dava bugada. Terminei, tia. Ótimo. Quem ainda não terminou? Acho que ninguém, acho que ninguém ainda não terminou. Acho que todo mundo terminou. Todos terminaram? Tia, quem terminou pode sair da aula? A aula já vai se encerrar, tá? Aguardo vocês na nossa próxima aula, ok? Tia, o meu eu vou fazer quando o meu chegar. Tá bom. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.